Surpreita, m****. Vou deixar o louco nesse rabo. Ah, ah, que detê-me dessa cara. Ooooooh, amorosa amiga. Foda-se, 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 foda-se. Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, porque se tiver alguém fazendo coisa errada. A gente come já. Fala meus putos, o que que eu tô fazendo pra vocês, eu SMzinho, vamos voltar agora no jogatinho do South and Fucking Sanctuary, amigas, cheio de sol. Antes de começar o jogatinho, vamos dar um pau no cu, do aniversário e antes, amigas. Então, deixa eu só carregar o bagulho aqui, como sempre, né, porque é foda, esquece de botar pra carregar antes. Então, mandaram um pau no cu do Cristiano Santos, um pau no cu do Krika, que em vez de zerar o Dark Souls 3, ele fica chavecando a Júlia e dando o oco, apedido do Castanhari, ele fez aniversário dia 19 de julho, e um pau no cu da galera nervosa, deixa eu ver o que que tá rolando aqui, amigas, tá rolando loucura aqui, hein, loucura. Então, um pau no cu do Elias Santos, apedido do Felipe Portugal, um pau no cu do Gabriel Campos, Nogueira Vieira, o Mr. Campos, um pau no cu do Rodrigo Paraíso, apedido do Henrique, um pau no cu do Alex Veldron, um pau no cu do Lucas Silva, e para o seu amigo Alessandro Lima, um pau no cu do Zéu Augusto, um pau no cu do Eidan, um menino de um ovo só, apedido do Jefferson, um pau no cu do Ramon, que não sai do Skyrim, apedido do Netinho, um pau no cu do Joker VBR, e para de ficar olhando um tutorial do Dark Souls 3 no YouTube, apedido do Caio Amorim, e um pau no cu do Vexplay, pra parar de olhar a mulher dos outros, amigas. Que isso, Vex, aí não pode, amiga, mulher do amigo? É um macho. Ai, caralho. Então, antes de começar aqui, primeiramente eu falei, porra, dois vídeos ontem do caralho, agora não se acostumem não, amigos, que é foda fazer dois vídeos, velho, num dia só, cansa pra caralho. O cara fica que nem imbecil falando sozinho, velho, é foda você... Aí chega alguém, passa aqui na porta do quarto, chega alguma visita e fala, esse cara tá ficando louco, velho, gritando, xingando sozinho, não tem ninguém lá dentro. É tipo isso, tá ligado? Então deixa eu só zoeirar o esquema aqui do bicho. Isso, fodeu. Vai bater a zoeira ali, ó. Isso. Acabou. Deixar um louco. O que ele vai fazer? Ele vai fazer merda, né? O que é que tu tá fazendo, filho da puta? Deixa eu dar tua frescura, hein? Então, vamos brincar de... Atochar aí dentro de ti. Então, a galera falou que tinha uma parte que eu não tinha achado, né? Pra pular, eu fiquei que nem imbecil e não consegui. Porque eu sou... É foda, eu não me ligo em muita coisa, né? Eu sou um cara que precisa ser estudado. Então, eu fiquei meio preso, vocês sabem o que tá faltando na marca. E é isso aí. É o que tá faltando pra hoje. Vamos ter que matar esse bicho de novo. Olha aí. O bom desse ataque do Warhammer, velho, é que você consegue zoeirar o esquema, tá ligado? Do bicho. Ó, é tipo agora. Você mete o peru e o bicho aceita, tá ligado? Cadê? É no outro lado, que tem uma tábuazinha pra gente pular. Isso, amigo. Aqui, filho. Isso, amiga. Foda o mob, foda o mob. Eu fiquei perdido que nem um imbecil aqui, né? Foda. Isso, maravilhoso, maravilhoso. Então, a gente tá esplêndido. Agora é só achar um boss e brincar. Brincar de amizade. Maravilha, amigo. E aqui? Onde é que eu vou? Opa, canto nenhum. Opa, canto nenhum. Aqui acabou. O jogo trava aqui, amigo. Obrigado. Valeu, falou. Tchau, tchau. Fudeu, e aí? Aqui não tem lugar nenhum mais pra ir, né? Deixa eu ver esse aqui, velho. Não vai, caralho. Como é que eu vou fazer pra ir pra lá? Também não vai. Deixa eu ligar a tocha. É, amigo. Aqui, ó. É isso mesmo, é isso mesmo, ó. Só que pra lá não tem como subir. Porque ali é um caminho desgracento. Ou seja, eu tenho que voltar pra meio mundo de coisa. A galera me aconselhou a fazer o quê? Eu não consigo subir ali. Vocês viram, né? Então, foda-se. Quem consegue? Quem consegue é um imbecil. Eu sou um cara que não consegue. Eu sou um merda. Deixa eu só ver mais um lugarzinho aqui pra gente ir. Pra gente brincar. Qualquer coisa a gente tenta lá de novo, tá ligado? É isso aí, não vai. Isso. Mata o bicho. Bota pra roubar no mob. Pelo menos vai ser ele dar uma dica. Não deu porra nenhuma. Vamos voltar pra lá. Isso. Eu quero ver o que é que tem por ali. Eu vou tentar subir ali. Eu sei que não consegue. Mas só em você fazer o bagulho é diferente, tá ligado? Pra você quebrar a cara da galera. Pra você mostrar que você é diferenciado. Vai se foder, porra. É isso aí. Beleza, eu chego aqui, ó. Pronto, massa. Agora o foda que é aqui, ó. Porra, vai tomar no cu, velho. Eu consegui agora há pouco, velho. Caralho, eu consegui agora há pouco, porra. Porra, não vai. Eu tenho que seguir o caminho do pulo. Não vai. Aqui é o caminho que a gente... Que já acaba. Não, eu posso descer aqui, ó. Aham, entendi o esquema. Desculpa aí, filho. Desculpa aí que o pai tá zoeiro. Agora eu vou até pra Babilônia. O que rolar... O que rolar o pai tá bem. Aí, o cara com uma rama é desse. O cara dá... Descia o capiroto, quebrava pelo menos um portão aqui, ó. E aí? Vai pra onde? A gente vai pra... Vai no lugar invertido aqui, ó. Vai que nem um imbecil, ó. Isso mesmo. Caralho, já entendi. Porra, vai tomar no cu assim não, filho. Vamos tomar o... O Kisukus. Não, na próxima a gente toma o Kisuku. Isso, maravilhoso. Tamo bem. Isso, amiga. Esse cara é quem? Esse cara é um mito, velho. Olha pra isso. Já matei o cara ali? Eu já tô bem pra caralho. Então aqui é só satanizar. Não dá. Não dá satanizar. E outra esfera. Porque aqui não vai não. Isso. Vamos ver por aqui, ó. Vamos andar abaixo. Andar só rateiro. Andar só na surdina. Só na marotagem, amigo. O que é isso? Pronto. Tamo bem. Melhor que isso. Só dois disso. Peguei um Stone Charm. Esse Stone Charm serve pra alguma coisa. Vamos ver. Não. Stagger. Damage, eu não uso Stagger. Illuminate Surroundings. Quando tiver no escuro, eu vou usar aquela merda. Pra ver... Vai que ele faça a função da tocha, tá ligado? É, Stone Guide. Maravilha. Se ele fizer a função da tocha, tô bem pra caralho. É. Não. É melhor o outro mesmo. Que eu tava usando. O ataque Speed. Isso aqui é o ataque Richie. Por enquanto, eu não vou precisar tanto. Fodeu. Eu não deveria ter caído. É. Eu não deveria ter caído, velho. Vai tomar no cu. Tem que voltar lá tudo de novo, aquela porra. Eu caí de imbecil. Tomar no cu, meu irmão. O cara tem que ficar jogando alto. Tem que brincar de alto. Nas alturas, amiga. Aqui, ó. Que nem o Zé Ruela. Bom, pelo menos eu tô bem pra caralho. Já tô segurado. Tô com o item pra cacete. Já, 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 hein. Eliminei um bom caminho do jogo. Isso. Passou pra lá. Passou pra cá. E vem zoeiro. E aí, o que é que eu faço? Não, aqui não, porra. É pra cá, amiga. É pra cá, amiga. Isso. Maravilhoso, esplêndido. Fica só aí. Jogando alto. Tem que jogar alto, caralho. Não pode jogar baixo, não. Jogar baixo a gente tem que fazer o mesmo procedimento. Jogar que nem imbecil. Eu não sei onde é que tá. Não tô precisando da tocha mesmo. Eu quero aqui se foda. Agora vamos embora. O que eu preciso é de velocidade, amigo. O que eu preciso é de capirotagem. Que loucura. Pelo menos o pai tá bem. Tem um baú aqui. A gente dá logo uma pancada aqui. Já pro bicho ficar ligado. Flame Barrage. E sim, eu esqueci de falar. Eu tô ouvindo uma banda chamada de Howling Void. Ela é uma banda de funeral do metal. Vocês devem estar se perguntando. Como é que você está ouvindo isso? Justamente. Nem eu sei. The Dread King. Maravilha. Ela é uma banda que... Eu não curti os outros álbuns. Eu só curti o último álbum. Se eu não me engano, é... The Truth in Ruins. Alguma coisa assim, tá ligado? Capeta do céu, amigo. O caba tá louco. Toma água... Toma água do bem. Água do bem. Água do bem. Isso. Isso. Opa. Vaza daí. Caralho. O caba alouqueceu. Enlouqueceu. Enlouqueceu, amigo. Caralho, velho. Não dá não. O caba toca fogo na Babilônia. Eu tenho que botar alguma coisa de defesa fogo. Então, em relação ao que eu tô ouvindo, eu curti pra caralho o instrumental utilizado no último álbum, né? Eu vou colocar o link dele na descrição se eu me lembrar. Se eu não me lembrar, você espere no comentário que eu mando o link ou o nome da banda. Mas o álbum deles é muito bom, velho. É muito bom mesmo, tá ligado? Sim, tem que ver a armadura aqui. Referente a... Ataque de fire. Fire death. Eu não posso usar porque... Caralho, light armor, velho. O bagulho pesa pouco pra caralho. Bom, isso aqui eu tenho uma defesa boa de fogo já em relação... Na armadura que eu tô usando aqui. É, a armadura que eu tô usando já me dá um fogaréu legal. Agora o problema todo é... Os demais, né? Fire... Cadê? Pô, isso aqui é muito pesado, velho, ainda. Meu personagem juvenil. Aqui, ó. Fire death. Porra, dá 3,5, velho. Tomar no cu. É, não pode... Não pode usar, amigo. Eu não posso usar porra nenhuma nessa merda. O bagulho dá quanto de fogo? 15. Deixa eu ver aqui. Um que chega e pede 15. Isso aqui é 1.2. 1.2 é o caralho. 6. Usa 14. Agora pesa pra caralho. Nossa, merda mesmo. Foda-se. Se eu ficar pesado, é de menos. Bom, defesa fogo. Eu tenho que pegar uma armadura que pese pouco. É, fogo. Porra, tá massa, velho. 15. Pelo menos eu consigo brincar aqui, né? Meu irmão, eu não tenho nada que preste, velho. Meus itens são tudo uma bosta, meu irmão. Já percebeu que eu tô fudido nesse jogo? Eu tô fudido e não sei. Ó, 7... 7,5. Esse aqui dá quanto? Dá 9. 4.4. Ó aqui, ó. Vou usar aquela merda mesmo, velho. Oxi. Ó, amigo. Eu tô parecendo uma múmia. O retorno da múmia, Megan. Deixa eu tirar essa merda aqui do Predator. O Predator dá uma defesa muito boa, mas não... Não tem condições, velho. É, isso aqui eu caguei e limpei o cu com a merda, velho. Eu tenho que pegar um bagulho que tenha pouco peso, amigo. Pouco peso. Peso de menino. Peso de menino. Isso aqui, ó. 8.3 não. 8.3 é pesado pra caralho. Olha aí, ó. Oxi. Esse cara é quem? Esse cara é um mito. Calma, filho. Calma, filho. Você não vai fazer porra nenhuma comigo, não. Tu sois um merda. Então, como é que é o esquema aqui? É... Tem que usar a merda da lanterna, né? Porra, velho. Rapaz, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida é organizar minhas porções, velho. Minhas porções em primeiro lugar. Porque, meu irmão, eu tô... Eu tô zoado por conta disso. Vai pra lá, vai pra lá e vem pra cá. Porra, o bicho pega. O bicho pega. O bicho é foda. Não morre, não. O cara desse aqui... Esse aqui, ele não quer morrer, não, ó. Morreu agora, essa porra. Bom, pelo menos o atalho tá liberado. Bora, filho. Sobe essa merda? Ficou parado por quê? Você... Zé cu, hein? Ó, o mob tá ali, ó. Se eu pudesse pelo menos bater aqui, ó. Vou botar um dano pra cima. Ia ser do caralho. Então tem que matar esse corno aqui? É isso mesmo. Porra, viado. Opa, ele agora tá... Isso. Fica light, fica light. Sai de perto, sai de perto. Caralho do céu, eu tomei no cu. Tomei não. Quem toma no cu, eu sou otário. E eu sou o otário aí nessa história, hein? Matei. Que esse cara? Esse cara é um mito, amigo. Usou fire death. O cara fica zoeiro. E eu tô com ponto pra caralho. Eu tô bem, amigo. Eu tô sinistro, eu tô zoeiro. Então, agora a gente fica como? A gente vai pra lá e volta, né? The Dried King's Ashes. Então, pegamos já a putaria. É... Eu vou fazer uma coisa muito legal. Uma coisa que... Que seria mais inteligente a se fazer. Momentaneamente, né? Toca a corneta, filho. Toca a corneta e vai... Volta pra lá. Isso. Qual foi? É o sino, caralho. Corneta não, porra. Mas no cu. O bagulho é o seguinte. Abençoou a arma, amigo. O cara pega uma bênção do amigo. Vamos, vamos, level lápis. Você pegar uma bênção, você já fica zoeiro. Então, eu fiquei... Eu prometi pegar alguma merda aqui, não foi? É, nível 4. O que era que nível 4 que eu ia pegar? Eu só lembro disso. Acho que era... Isso aqui, ó. Sword Fighter. Hum... Não. Nível 5. Eu quero saber onde é que tá o... O Hammer, véi. O do Hammer, porra. Tá aqui, ó. Isso aqui, não. Cadê o Hammer, caralho? Não tem, não? Deixa eu ver o que é que eu posso fazer aqui, hein? Onde é que... Onde é que eu localizo o bicho? Ó, tá aqui, ó. A vida de Hammer tá por aqui, ó. Isso, de Great Hammer, véi. Great Hammer são 3. Eu vou... Eu vou brincar aqui. Usa esse. E usa esse aqui. Pronto. Fica zoeiro. Na próxima, a gente... A gente vê o que é que dá. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Nada. Foda-se. Vamos comprar algumas merda aqui. Tá de vacilo aqui, amigo? Vamos comprar muito. Compra muito. Esse dinheiro eu vou perder mesmo? Não adianta, né? O cara tem que fazer a loucura acontecer. E a loucura é essa aqui. Comprar logo 30, véi. O bagulho aqui é... É show da fé, caralho. É abençoar a arma e ficar muito louco. Esse aqui lá, se eu não faço a mínima, me dá o que seja. Esse aqui eu já comprei essas merda já. O que é que é isso aqui? Isso não me interessa. Bom, maravilha. Deixa eu fazer uma ferenda aqui. Um alquimista. Se eu oferecer um alquimista aqui... Foda-se. Será que eu vou conseguir transmutar a arma, véi? Olha só. Já apareceu alguma loucura ali já, hein? Coisa nova aqui no pedaço. Phantom Ball. Opa. Não. Nada que preste. Enfrente. Porra, nada, véi. Ainda tá na mesma bosta. Tomar no cu. É a mesma merda pra sempre. Depois eu vou... Eu vou tentar salvar o máximo possível. Eu não sei como é que eu faço pra transmontar... É... O meu... O meu Warhammer, na verdade, né? Não é que eu souber, eu fico feliz. Isso. Fica... Fica só aqui, ó. Ele pega... Ele pega o dano dele. Esse bicho é doido pra caralho. Ele tá... Ele tá batendo sozinho. Ele bate em mim. Volta pra lá, amigo. Volta pro canto. Bebe água. E volta. Isso aí. Bebe água que o bicho tá com sede. Vem pra cá. Fica maravilhado. Fica esplêndido. E já mete o bicho, véi. Toca o puteiro. Ele foi embora? Ele tá louco? Ele tá que nem cachorro no cio, tá ligado? Correndo de um lado pro outro. Sem nexo. É isso mesmo. O importante é isso. O importante é a felicidade. Ó o bicho ali, ó. Deixa ele correr. Não pega, véi. O bicho fica... Fica batendo... Batendo no chão. Você tá ficando louco, é, meu irmão? Isso. Só bate. Só bate nele. Só machuca. Só uma goa. Só uma goa, Megan. Pronto. Dropa essa merda aí. E foda-se. Agora a gente pode avançar, meu irmão. Agora eu posso morrer. Eu posso fazer merda. Eu só não sei como é que eu vou pegar aquela merda daquela marca lá. Os caras falam... Vem, a galera começou a mandar comentário pra caceta. Agradeço muito a ajuda de vocês. Infelizmente, eu não consigo lembrar o nome de todo mundo. Na verdade, eu não lembro o nome de ninguém, né, véi? Foda-se. Eu sou um merda mesmo. É muita coisa. E se eu não gravar no mesmo dia, na mesma hora que eu tô falando... Porque eu tô lendo nos comentários. Geralmente eu leio no trabalho. Aí fodeu. Aí eu esqueço. Mas a ajuda valeu mesmo. Eu vi que a galera pediu pra eu voltar... Pra onde eu tava anteriormente. Aqui, ó. O tio santo tá aqui, ó. Miaga. O mestre Miaga aí. Tomar no cume. Dá logo a maca, caralho. Cheio da tua frescura. Isso aí. Fogo brando, amigo. Fogo brando. Agora eu posso ver as putarias, né? Agora eu posso passar por aquelas merda, não. Se eu puder, eu tô feliz. Deixa eu falar aqui. Agradeceu, velho. Beleza. Mara, obrigado, filho. Yes, aceito. Sou foda, filho. Desce aí e fica zoeiro. Deixa eu tirar esse sino. Eu vou acabar fazendo merda. Ter esse aqui também. O importante é ficar só com duas coisinhas. Olha só. Eu poderia ter feito o quê? Eu poderia ter vindo pra esse lado. Ah, mas de qualquer jeito eu não teria o acesso por conta da alavanca. É bem pensado o jogo. Maravilha. Parabéns. Agora é só correr. E aí, garotão? O que é isso aqui? O cara me deu uma armadura aqui, filho. O cara... O cara tá feliz comigo. O cara... O cara virou meu brother. Moonlight... Cadê? Moonlight aqui, ó. Não. Cadê essa merda, velho? Eu não posso usar. No mínimo, no mínimo eu não posso usar. Eu lembro que a armadura tem o nome de Moonlight, meu irmão. Será que é essa aqui? É essa aqui mesmo. Eu não posso usar nada, velho. Eu tenho que liberar os Light Armor tudo. Eu sou um merda. Eu me preocupei mais em outra coisa do que... Mais em dano do que em qualquer outro tipo de coisa, tá ligado? Eita, porra. Os caras tão aqui. Eu nem vi, velho. Porra, aqui... Aqui é um lugarzinho pra... Pra upar, hein, filho. Aqui dá pro cara brincar, hein. Vamos ver o que é que tá acontecendo. Porque pelo menos a minha arma com dano de impacto... Eu tô tirando um dano muito grande. Um dano grande, um dano bom, né? Olha só. Olha só. Não é... A marca... A marca não é essa, velho. Ainda não é essa. Sobe aí, filho. A marca não é essa ainda não, velho. Tomar no cu. Eu tenho que voltar mesmo pra onde os caras falaram lá que é um... É um lugar muito escroto. Eu não decorei nome de nada. Não sei nem meu CPF direito. Eu vou decorar nome de mapa. Tomar no cu. Rapaz, viu o bagulho aqui? Eu tô com muito sal, velho. Deixa eu ver por aqui, velho. The Far Beach. Pronto. Por aqui os caras falam que tem uma tal de... Witch Lake, que é a boba serena. Então, antes de ir pra ela... Deixa eu voltar pra lá. Usar o meu sino. Usar um guia, filho da puta. Pra gente poder ficar esplêntido. Pra não ter... Pra não ter briga. Eu não quero que... Eu não quero que tenha briga, não. Eu quero que tenha felicidade e facilidade. Eu quero logo pra o personagem aqui... Dar um level up nesse viado. Só dá pra dar um level up mesmo? Então tá certo. Deixa eu ver aqui a árvore, né? Tem nem uma camiseta, velho, aqui, ó. Lightarm level 1. Cadê o level 2? Tem manhã, ó. A camisa acabou, ó. Eu não me importei nem... Em botar a armadura no personagem, né, velho? Eu sou um cara que presta muita atenção na vida. Eu só vim prestar atenção nas coisas quando eu tomo no cu, tá ligado? Pronto, aqui, ó. Heavy armor. Eu não quero heavy armor. Eu quero light armor, porra. Isso aqui é o light. Pô, não tem, hein? Já que não tem... Já que não tem, foda-se, né? A vida é assim, uma merda. Pega essa merda aqui, ó. Bota um endurancezinho pra ele ficar zoeiro. Deixa eu fazer uma ferenda aqui. O stone guide... Cadê o stone guide? O stone guide é o primeiro. Isso aí. Isso aí. Cadê o garotão? Agora vai me cobrar os olhos da cara pra viajar de um lugar pro outro. Peraí, eu quero saber o que é que tem pra vender, velho. Urna. Vou comprar um monte, velho. É que eu preciso, né? Shopping não, filho. Travel. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Não, Dome of Forgotten não. The Wishing Woods. Aqui, ó. Head Hall of Cages. Isso lá. Vamos embora. É por aqui, ó. Pronto. Maravilha. Oxe, filho. Pensei que ia rolar doideira. Então, tem um caminho embaixo que eu não fui. Então, o lugar basicamente é isso aqui. Só vem pra cá, dá um tapa nos bichos e fica todo mundo feliz porque é hit kill. É foda, velho. Diga aí. Quando o cara consegue essa proeza. A melhor coisa do mundo é quando você consegue evoluir seu personagem pra dar hit kill nos bichos, velho. Caralho, é uma sensação de gozo, velho. Pronto. Eu era imbecil, né, velho. Em vez de eu pular pra baixo. Calma, calma, calma. Porra, eu tô do caralho. Eu tô muito sinistro aqui, velho. Eu tô forte. Deixa eu usar uma curinha dessa aqui. Tira essa merda daqui que eu não vou precisar, na verdade, né. Eita, capeta do céu. O bagulho aqui tá louco. Usa mais um, usa mais um que fodeu o esquema pro pai, hein. Pô, amigo, aqui é muita descida, velho. Uma ladeira do caralho. O que é que tá havendo? Tá havendo loucura aqui, como se eu o que é que tá havendo, não. Bennett's Pass. O cara tá louco, o cara tá louco. Usa o HP aqui, porque senão eu vou morrer. Porra, velho. Eu não tô usando essa merda. É, eu não tô usando o carro de as mãos por conta da tocha, né. Mas tem que usar com a mão mesmo. É aquela coisa, amigo. É o que tem pra hoje. Isso. Tá tudo bem. Tá tudo esplêndido. Esses caminhos aqui, eu tô ligado. Isso aí. Não, eu vou voltar pra cá, não. Esse aqui eu já sofri demais aqui naquele cantinho. Bom, pelo menos eu peguei um atalho que até então não vai me servir mais. Porque eu tô um pouco me fodendo pra esse atalho, na verdade, né. Mas o bom é que você já... O bom é que você já fica conhecido. Você já sabe onde é que é o caminho. Você já fica bem pra caralho e minhas tochas estão tudo acabando já. Eu tenho 13 só. Só sai daí, velho. Opa, calma. O que é isso? Será que é o boss, velho? Desativa essa merda e já fica zoeiro. Porra, meu irmão. Esses caras que jogam essas merdinhas são os mais... Os mais filhos da puta que existem, tá ligado? Vamos embora, vamos embora daqui. Vou puxar. Vou botar corrente nem um Zé Ruela, não. Ô, shit! O cara me enforca, doido! O cara me enforcou, viado! Vai tomar no cu, velho! E aí? E aí? Tomei no cu! E aí? A maldição do Pérola Negra! Calma, calma, calma que aqui não... Bate na cabeça do bicho. Porra, não vai dar. Aqui tá... O bicho aqui tá zoeiro. Isso, matamos o bicho aqui. Tamo ganhando HP pra caralho. Dinheiro. Tá tudo bem. Tá tudo uma maravilha, hein? Até então. O bom é que eu tô forte pra caralho pro lugar, né? Usa uma merdinha dessa aqui, que não vai fazer mal a ninguém. Já pra gente ficar bem, ficar esplêndido. Obrigado. Do caralho! Do caralho! Olha o caminho onde eu fui meter. Uma merda! Parabéns, filho! Do caralho você fez! Jamais eu ia saber o que ia acontecer. Ia ter uma queda aí. É porque eu sou um Zé Ruela que eu fico pulando que nem um cuzão. Pô, eu tava... Tava longe pra caralho, meu irmão. Eu vou ruxar. Eu vou ruxar que é o melhor que eu faço. Porra, velho. O cara tá tão... Tão sinistro aqui, velho. Vou jogar essa merda em ninguém, não. Pra bater, filho. Não é pra subir nessa bosta, não. Pronto. Pronto. Vou descer aqui, velho. Eu vou tá... Aquele lugar ali é do mal. Não, aquele lugar ali tem... Tem bicho que estrangula. Eu não gostei, não. Eu achei... Eu achei pesado. Porra, amigo. Aqui eu tô zoeiro, velho. O bicho não morre, não. Eu pensei que ele não ia morrer, não. Essa porra, não. É. Se eu tocar... Se eu tocar nem que seja na... Nas costas do bagulho... Eu me fodo. Isso, amigo. Calma, calma, calma. Calma que aqui... O pai tá bem. Não, eu fico puto com o morcego, velho. O morcego é o bicho que mais me deixa puto nesse jogo. Cadê ele? Ele vai voltar. Não vai. Isso. Lock of hair. Maravilhoso. Porra, ali... O bagulho aqui tá amaldiçoado, amigo. Não tá bom não pra mim, não. Pra onde eu vou tem 200 nego? Isso, se deita aí. Se deite e pisa na cabeça dele. Ember idol. Irmão, pra chegar nesse boss tá foda, hein? Trabalhosinho, hein? Eu não entendi. Eu não entendi esse atalho, mas o importante é que eu tô aqui. Vamos entender ele agora. Vamos entender ele agora. Porra, amigo, é muita descida, velho. O cara vem pra não sei aonde, desce ali, volta pra lá, tomar no cu o jogo do... Epa, o ninja tá aqui, hein? Poxa, vaza daí, velho. Caralho, aqui tá... Aqui tá ruim. Eu não consigo subir nessa corrente. Aqui é só pra dar o dib, tá ligado? Você chega e é isso aí. É tipo isso. Foda-se. Não tem nada bem aqui pra gente. Só tem desgraça. É isso aí mesmo. Pra tomar no cu. Olha só. Maravilha. Vamos ver. Vamos ver onde é que eu tô aqui. Qual é o meu santuário. Eu lembro que eu tinha pelo menos um santuário por aqui por perto. Eu tenho. Eu sou foda, amigo. Viu aí? Eu lembro das coisas, filha. Mas eu tô... Na verdade eu voltei pro mesmo lugar, né? Ou seja, eu abri um caminho no caralho. Pô, esse jogo é maneiro pra cacete você jogar, tá ligado? Um jogo 2D. Maneiro de jogar mesmo, velho. Porra. É um jogo que me surpreendeu. Eu tô esperando muito aquele Death's Gambit. Não sei se vocês já chegaram a ver. Se não chegaram a ver, eu não posso fazer nada. Mas, porra, o jogo aparenta ser muito bom, velho. Opa, amigo. O bagulho tá pegando fogo aqui, hein? Calma, calma. Aqui é fábrica. Aqui é fábrica de cachorro. Deu a bobônica agora. Pronto. Tá bem. Tá maravilhoso. Rapaz, eu deveria ter upado, né, velho. Eu não upei? Por que eu não upei? Eu não entendi. Vamos voltar, né? Pra não perder. Pra não perder essa merda. Não, porra. Tinha skill não. Level up. Pronto. Pra menos dá pra opar dois levels. Dá pra ver onde é que tá o Light Armor. Porra, já tô pegando o Light Armor mais quatro, porra. Olha só. Isso aqui é o Heavy Armor. Deixa eu ver isso aqui. Isso. É o Heavy Armor mesmo aqui, ó. Mas é que eu só vou poder usar o Heavy mesmo, filho. Ah, não. Já aqui eu já tenho. Heavy Armor é... Eu preciso de três putarias. É isso aí. O que é que ele tem pra vender? Não dá. Pera aí. Drone Lock? Ah, eu só tenho um. É isso aí. Rapaz, quando eu upar essa arma aqui, ela vai ficar sinistra pra caralho, velho. Deixa pra lá. Eu não sei onde é que eu arrumo esse Drone Lock, mas... Deixa pra lá, filho. Depois a gente acha um sem querer. Vamos pegar um embalo, vamos pegar um embalo, que eu tô louco aqui já nesse jogo, hein. Se não fosse pela hora, eu já gravava outro vídeo, velho. Mas tá foda, amigo. Chega anotado em casa, amigão. Só desce, amigo. Só desce. Isso. Não quero pisar na cabeça de ninguém, não. Não quero melar o sapato, não. Agora o foda vai ser passar daqui, ileso, né? Parabéns. Tomar no cu. Deixa eu ver isso aqui. Vamos tirar essa merda. Maravilhoso. Que existem, na vida, existem proezas que a gente faz só uma vez, tá ligado? E tipo, passar daqui lá, ileso, é uma delas. Sai daí, porra. Caralho, aqui é muito caminho, bicho. Jogo grande do caralho. Pronto. Aqui não tem mais caminho. Porra, essas bolinhas são uma das peças que já inventaram no jogo, são elas, velho. Sinceramente, meu irmão. Deixa eu tirar essa merda. Não, tira isso aqui, tira isso aqui. Quando eu for precisar de upar alguma coisa... É, legal. Porra, eu tô descendo. Eu vou parar no inferno. Eu tô achando isso, tá ligado? Cadê? Pula aí, filho. O oráculo tá ali, ó. Dá namorar pro bicho, hein? É, o oráculo fudeu. O oráculo olhou pro cara... Ele sataniza. É isso aí, amigo. É isso aí. É, mas no caminho tá bem, hein? Deixa eu ver isso aqui, amiga. Vamos lá. Vamos descer. Vamos achar pelo menos um boss ali. Porque eu quero... Eu quero... Eu quero ver o que é que tá acontecendo, tá ligado? Naquela... Como é que eu faço pra atravessar as paredes vermelhas? Eu só quero isso na minha vida. Eu não quero mais nada. Eu não quero nem ganhar na Mega Sena. Eu só quero passar de sair, velho. Ganhar na Mega Sena e ficar pra outro plano. É, eu vou tentar fazer o esquema aqui, ó. Oxi. Se eu pular... Se eu pular descendo, eu vou morrer, amigo. Tu é lâncio. Vai, falou. Falou. Porra, meu irmão. Não consigo passar ileso mais não. É uma sina agora. Fodeu. Isso. Porra, esses... Esses alienzinhos são cabulosos, hein, velho. Isso. Pelo menos eu peguei um baú aqui. É. Peguei armadura pesada e pesada com força, ó, filho. Essas armaduras aqui, pro cara usar, o cara tem que ser no mínimo o Hulk. Você é verde, né? E verde eu não sou. Eu sou azul. Tomei no cu, então. Quero só saber o que me aguarda. O que me aguarda ali na frente, pô. Mais nada. Não, só descer. Encontrar o tio Lúcifer. Já era. Porra, esse oráculo é foda, não, velho. E aí, filho? Como é que vai ser? Porra, cara. Esses caras que botam muita defesa são os filhos da puta, tá ligado? Isso. Devolve as minhas merdas aí e fica tudo sussa. Fica tudo simplório. Eu acho que eu poderia ter pego uma carona com essa porra dessa rodana, velho. Será? Deixa eu ver o que é que vai acontecer. Não. Essa rodana aqui, ela vai pra um lugar. É um parque de diversões. Eu tô na Disney. Na Disney do Satanás. É foda, né, amigo? É foda, né, amigo? É foda, né? Poxa, ali é sem futuro. Ali é o caminho do Zé do Cachão. Tomar no cu. O que é que tem por aqui? Stone, Alchemist, Amiga. Correndo espécies. Opa! Conheci um Simpson aqui, hein? O que é que esse cara... É, não vou andar com pra essa merda, não. Isso aqui eu já tenho. Pitfire. Comprar vários. Comprar vários, velho. Comprar muito mesmo. Bota pra foder. Porque tem bicho que tem... Que tem alergia a fogo. Comprar logo umas três aqui. Se precisar, tamo zoeiro. Pronto, é isso aí. Pronto. Tá bem. E o bom... É que eu vou dar um level up aqui. E eu já virei o... Eu já virei brother do cara já, porra. Já tô... Eu sou o cara da máscara de ferro. Heavy armor aqui. Eu já tenho já nessa merda, né? Cadê o armor mais três? Foda que não fica no bagulho. Pronto. O que é que eu posso mudar aqui nessa bosta, velho? É, pelo menos já... Um bocado de coisa já saiu, velho. É, heavy armor. Só posso usar heavy armor. Eu não tô vendo light armor nessa bosta mesmo. Então vamos embora. Vamos ver o que tem por aqui. Olha só. Aqui é uma passagem sem futuro. É isso mesmo. Eu tenho... Eu preciso da... Da marquinha do amor. Eu não entendo... Até agora eu não sei por que eu entrei nesse pacto aqui. Essa porra deve ser veneno. Quando eu tomar, vou morrer. Quando eu estiver precisando. Elevador? Elevador é coisa de criança, amigo. Meu bagulho é... Meu bagulho é loucura aqui mesmo. Aventureiro. Cola aí. Isso aqui... Esses são os bichinhos que... Eu tenho uma raivinha. Porra, vai tomar no cu, velho. Caralho, velho. Esse bicho com dano de corte, ele fica como? Ele fica bolado. Mago o mob. Não dá. Isso aqui é um lugarzinho que... É, vai não. Ô, amigo. Isso aqui é como se fosse um kisuke mesmo, velho. Olha aí. Maravilha, maravilha. Pelo menos a gente já conseguiu... Uma coisinha legal. Olha só. Caralho, é muito caminho, velho. Olha pra isso. Onde é que eu vou? Eu vou falar com Jesus agora, hein? É Satanás e Jesus, ó. A ponte. Ou seja... Capeta do céu, amiga. Não. Não sei o que é que tá havendo, não. Eu tô andando à toa, tá ligado? É, agora que eu tô com atalho... Eu já posso voltar pra minha covenante, né? Vamos voltar pra covenante e ficar zoeiro. Ficar esplêndido. Isso. Volta pra cá. Eu quero aquela água sanitária, não. Aquela merda lá... Me envenena. Então, meus putos, eu vou deixando o vídeo por aqui. Depois eu volto com essa zoeira. E o telefone tá vibrando com só a peste. Que porra é essa? Necessidade de falar comigo do caralho é essa? Tomar no cu. Mensagem que só o caralho. Então... Que ele velha bonita, que ele velha abraça, bisco putêncio. Fui! Porra, agora o pai tá zoeiro. Foda é descer até o inferno pra conversar com Satanás. Ele tá no andar mais baixo da Satanagem. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome. Assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. Agora é brincar de rei do gado e ganhar essa marca logo, vai tomar no cu. Foram-se.